Empresas que estão há mais de 10 anos sem atualizar os dados cadastrais passaram a ser consideradas inativas pela Junta Comercial do Paraná. Com isso, mais de 32 mil nomes empresariais estão liberados a partir desta semana e podem ser utilizados por novos empreendedores. A medida amplia as opções para a escolha da razão social, que estão ficando cada vez mais restritas devido ao grande número de negócios abertos ano após ano. Atualmente, o Paraná tem mais de 1 milhão de empresas em atividade. Outro objetivo é atualizar a base de dados de empresas ativas no Estado. A entidade ainda ressalta a importância de que os empresários mantenham atualizadas informações como mudança de endereço, composição societária e capital social, medidas que podem evitar possíveis transtornos.